Programa de assistência a moradores de rua do DF vai oferecer aluguel social, políticas de saúde, trabalho, educação e cultura. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite pra você. Oi Carol, boa noite. Pois é, são 3 mil pessoas aqui no Distrito Federal que estão tentando sobreviver aí pelas ruas, né, em situação de risco social, como a gente costuma dizer. Olha, como você falou, com essa política então do governo aí, inaugurado hoje esse programa Cuidando da Vida, que é, deve tentar ajudar aí os moradores de rua, por exemplo, a pagar um aluguel, a tentar reconstruir a vida. De acordo com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, cerca de 81 famílias já são contempladas aí com o chamado aluguel social. Agora, em parceria com a revista Traços, também a Associação Cultural Namastê, outras 30 famílias vão passar a receber o auxílio. É um primeiro passo, né, tem muita gente, como nós falamos, 3 mil pessoas ainda nessa situação. A Fabiana, aparecida do nascimento, que hoje tem 30 anos, desde os 12 ela vivia na rua e agora está recebendo e tendo direito a reconstruir o seu lar novamente. O governador Hollenberg participou da cerimônia de lançamento desse programa e destacou a importância desse auxílio moradia e também da parceria com essas instituições, viu, Carol? Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Perigo nas estradas. Todos os anos, mais de 400 milhões de animais são atropelados nas rodovias do país. Só que no DF são mais de 100 mil por ano. Por isso, o motorista precisa estar muito atento para evitar tragédias. O atropelamento de animais é um acidente muito mais comum do que se imagina. O antigo estudo do Instituto Brasília Ambiental apontava que cerca de mil animais morriam atropelados todos os anos. Isso em apenas 114 quilômetros de rodovias analisadas. Este biólogo do IBRAM afirma que o estudo foi aprimorado e ampliado para todas as rodovias do Distrito Federal. O resultado assusta. 106 mil animais são atropelados todos os anos. Hoje no Distrito Federal a gente tem uma particularidade que a gente tem muitas unidades de conservação. E muitas delas estão cortadas por estradas. Estradas de alta velocidade e de alto tráfego. Então todos esses fatores contribuem para essa alta mortalidade. A BR-020 é uma das rodovias com maior índice de atropelamentos de animais. O levantamento do IBRAM concluiu que só nos 10 quilômetros de trecho que corta o Distrito Federal, pelo menos 250 animais são atropelados todos os anos. Enquanto nossa equipe fazia esta reportagem, encontramos uma coruja morta no acostamento da BR-020. Entre os animais mais atropelados estão os pássaros, sapos e cobras. O primeiro passo foi esse, de identificar quantos morrem e onde morrem. E com isso tentar direcionar medidas de mitigação, como redutores ou mesmo passazes de fauna. E o segundo, o cidadão. É importante que o cidadão esteja ciente do papel dele nas estradas. Ao passar por uma unidade de conservação é muito importante estar atento às placas. Então se existe uma placa falando reduza a velocidade, por favor reduza, porque ali é um trecho com alta mortalidade. Os animais também podem causar acidentes nas estradas, principalmente os de maior porte. No fim do ano passado, uma capivara saiu do zoológico e atravessou a pista. Os motoristas não conseguiram frear a tempo. A capivara morreu e vários carros se envolveram na batida. A responsável pelo resgate dos bichos é a Polícia Militar Ambiental. Mas o motorista também tem que fazer o seu papel. O motorista deve imediatamente ligar para o 190 ou para o nosso WhatsApp do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que é o 993515736, e comunicar o acidente e, se possível, mandar a localização que nós enviaremos uma viatura para resgatar esse animal. O Bando Cidade volta já, hein? Não sai daí! Música 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 Obrigado.